Eu vou revelar algumas coisas que foram reveladas já pra ajudar, porque às vezes a galera vê a imagem dela, a gente brincando, sendo o que a gente fez aqui, e não vê o que ela passou, Chula. Eu quero saber, o que você passou? Tortura, alguma coisa? Não, tortura, ideia. Você tem um cara que você sofreu, sabe, de um jeito... Nossa, eu sofri muito. Sabe aquela pessoa que, tipo, passou por tortura, ou ela teve... Sabe o que ela teve? Talvez ela teve depressão, aí se cortava pra tentar esquecer, sabe, o sofrimento. Fala pra mim, hein, Japa? Por que você passou por isso? Nossa, eu passei por muita coisa, Japa. Você passava dificuldade? Aperto financeiro? Muito, nossa, demais. Até esse dia tá, a gente tá com a missão de mudar a vida, não só da... Vida da mãe, me fechou, já. É bom ouvir uma sua questão, como é que ele faz mais coisa? Mas de psicológico, eu mudo ela, Thiago. Você sabe que eu mudo, cara. É sério, porque... Porque tá na cara, que ela é uma mulher despojada, porque ela é muito centrada no que ela faz, tá ligado? Ela é profissional mesmo. E olha que ela não tem nem DRT, né, que é de artista. Se eu fosse você, eu investiria nela, como atriz, entendeu? Mas também tem esse lado dela, que ela esconde, que é de dor, tá ligado? Que é o que a mãe dela, a dona América... Como que ela é a sua mãe? América. Dona América? Dona América, ou não, seus irmãozinhos? Vitória, Eduardo e Carol. Quantas mãos elas têm? Minha irmã mais velha tem 21, aí tem a do meio de 16 e a mais nova de 11. E o que que você fala dela, o que que você sente? Porque ela é o homem da casa, pai. É o resumo. Você é a base, não é? Sim, sou a base. Quando você manda dinheiro pra eles, o que você sente? Qual que é a sensação? Nossa! É sério, fala. Sinto plena. Plena, né? Muito feliz. Você sente empoderada? Nossa, muito. Eu sou mulher, tô conseguindo ajudar minha mãe e meu pai? Sim. Elas tão onde lá? Em Natal. Natal? Sim. E o pai de vocês deixou vocês? Não, minha mãe é separada do meu pai. Por quê? Porque ele maltratava ela? Não, não. Eles se separaram só. Ele vai ter outra família. Então, o que que fez você cortar seu braço? Depressão, né? Quanto tempo? Depressão? Dois anos? Três anos? Foi. Na verdade, eu tinha as crises, né? Tipo, eu tinha, parava, voltava. E aí, eu ficava meio em shock e me cortava. Você se cortava pra essa dor ser maior que o sofrimento, né? Era. Não é isso? Sim. Você tentava essa dor do corte dominar a dor que você sentia dentro, né? Sim. Quantas vezes você teve vontade de se matar? Eu tentei me matar duas vezes. Duas vezes, né? Com o quê? Remédio. Remédio? Qual remédio? Tomei eu pra Zolan e tentei com Rivotril também. As pessoas pesquisam isso na internet? Eu não sei. Eu tomo remédio pra morrer ou eu não manjo muito. Remédio de depressão. Pra relaxar, você toma muito, tá ligado? Te dá um down. Você cai, tá ligado? Você apaga. É, você apaga. Você entendeu? Sim. Mas de hoje, como você se sente? Nossa. Sinto muito feliz. Você sente mesmo? Eu sei que cada vez mais eu tô próxima de conseguir o que eu... Eu vou te falar uma coisa. De todas as mulheres, de todas as mulheres que estiveram aqui, você é que tem mais luz, tá ligado? Você é que tem mais luz, tem mais brilho, é profissional. Que Deus ajude que eu não queime a língua e você não lide as costas pro Tiago. Entendeu? Porque é o seguinte... Porque pra você dar um passo daqui pra um canal de televisão, é assim, ó. Entendeu? É muito rápido. Tem muita gente que vai tentar dar um passo, que saiu daqui e virou as costas, sabe? Eu não admito isso. Gente que é traidor, não admite traição, entendeu? Eu não admito isso. Aí fala, não, a gente voltou. Voltou o caralho. Entendeu? Aí depois fica chegando o Regis. Porque o Regis posta o bagulho lá e fica... Tô achando que o Regis é você, pai. Não. Tem não, hein? É, moleque. Você vê essas paradas de fofoca na internet aí ou... Não, não, parei. Antigamente, quando eu tinha uma banca de jornal, eu... Dá um jeito de dar uma olhada, mas agora... E você acha que ela tem potencial no canal, pai? De pegar um milhão, de viver de rede social, de... Um milhão? Você acha que você tá com quantos? Trezentos, vamos arredondar. É, trezentos. Cara, se você... Inclusive, galera, eu vou deixar o... Arroba da Japa aí pra gente bater quatrocentos já essa semana. Se você trabalhar direito, cara, eu garanto pra você que até... Em dois meses você tá com um milhão, cara. Nossa, se Deus quiser. É, mas não adianta você ter só um milhão. E tipo assim, cara, sinceramente... Eu acho que você deve ter alguma coisa que eu tô gurus, mas... Eu acho que você deveria... Na boa, não tem... Ó, eu vou te dar uma ideia. Tem um aplicativo que você baixa Instagram, certo? Que é o que os canais de fofocas fazem, né, Tiago? Baixa Instagram, baixa os stories. Eu acho que você deveria ter um computador. Você deveria baixar os seus stories. E você deveria lançar no canal. Montar seu canal com os seus stories. Tipo assim, os cortes dos seus stories. Meu, ia bombar. Porque não ia ser uma coisa transitória de 24 horas. Ia ser uma coisa que, meu, pra ele fazer por muito tempo. Mas já já ela pega as manhas do canal. Acho que ela já já... As meninas toda hora estão com a câmera vertical. E a hora dela vai... Acho que tudo no seu tempo. Ela já mudou muito do que chegou. Já tá esquecendo um pouquinho do passado. Porque aqui a gente dá esperança de começar uma nova história, né? E é isso que ela tem que entender. Que daqui pra frente é uma nova história, novas pessoas. E o que ficou pra trás, irmão, ficou. Amigos, colegas, empresas... Colegas, né? Colegas. Colegas. Porque na hora do tiro, quem fica, ô japonês? Na hora da trocação de tiro, quem fica? Muitos correm, né? Não, todo mundo corre. Na hora que aponto 40, saca. E aí? Aí corre. Na hora que o barulho começa... Cadê a 45? Tá aí, chumão? Não, só 40 mesmo. Então, cadê a hora? Na hora que a 40 sai lá, ó... Quem fica, né? Nossa, que linda. Quem fica? Ninguém fica, né? Quantas munições tem aí? 23. Quem fica? É isso que eu quero falar pra... E aí o que acontece, entendeu? Tipo assim, policial é um trabalho, mas... Eu estudei muito pra chegar onde eu tô, sabe, na parte de intelectualidade e tal. Quantos anos de polícia, pai? Tô com 17. E você, japonês? 26. 26 anos de civil? É, mano. Tô com 18 anos. E civil não é igual o PM, que dá pra subir de cargo, blá, 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 blá. Não, vai e fica, né? Você tem que mudar de... Que classe você tá? Primeiro negócio. Tem acima disso? Especial. Você vai... Você quer... Especial? Não. Não, tá de boa. Deixa na TV, tá tranquilo. Tá tranquilo com a hora. Entendeu? Então, o que acontece, ó? Eu vou te dar um... Então, o que acontece? No caso dela, Thiago, que eu acredito... Essa dor aí... A única coisa que ela não deve riscar da história dela... É a mãe e as irmãs, entendeu? O resto, você tem que rasgar o livro, cara. Porque isso não te agrega nada. Falo pra isso todos os dias. Passado já foi, virou. Meu, a vida, cara, é igual foguete. É pro alto e pra frente. O Rodrigo fala isso, né? Ele fala isso, entendeu? Ele fala... A vida é igual foguete, cara. É pra frente e pro alto. Tá entendendo? Sim. E, ó... E quando você passar uma porta... Não olha mais pra trás. Não olha pra trás. Foda-se o que ficou. Não olha pra trás, entendeu? Porque não é isso que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida... É você se amar, se dar valor... E ir atrás dos seus sonhos, do seu propósito. Entendeu? Você tem um propósito. Ah, meu propósito é ganhar bem. É ser uma youtuber, isso e isso, aquilo. Então, vai nessa batida. Vai sem medo. Você já tá na metade do caminho. Você que não viu. Você tá na metade, cara. Tem gente, ó... Que fica toda hora... Ah, eu queria estar ali no lugar. Eu queria isso, eu queria aquilo. Mas não é querer estar. Você tem que ter uma luz. Igual ele fala. Ele fala... Eu olho pra pessoa... A pessoa, puta, é essa que eu quero. Por quê? Porque o cara é bom nisso. O cara é bom de achar. Deu um dom a ele. É, ele tem. Deu um dom. Deu um dom de achar pessoas, entendeu? Sim. Você vê... Exemplo... O cremosinho, né, Thiago? O cremosinho. Existia... Era apagado. De repente, bum... Explodiu, entendeu? Aí, Arla. Aí, Arla, entendeu? Então, assim, Japa. Não tem erro, entendeu? Só não chora mais. Se você um dia chorar... Escolhe uma vez só pra chorar. Pra nunca mais chorar, entendeu? E lege um dia. Fala esse dia, eu vou chorar o dia inteiro. Depois já era, entendeu? Mete a marcha e foda-se todo mundo. Tá bom? Sim. É nóis. Olha o Jubão, o Jubão. Não sei falar o nome dele, cara. Você é bom, viu? Você é... Valeu. Puta, coach... Ele percebeu, mano. Só de uma coisa que ele falou. Falou que o... Estruturou. Eu não vou brincar com você, né? Eu tô emocionado, Thiago. Olha o coraçãozinho. 25... Quase 15 anos de parceria, o bichinho tá me deixando cada vez mais orgulhoso. Ai, que bonito. E aí, galera? Valeu. Segue nós lá no canal do Jubão. Segue no Instagram, Jubão. E segue o Keijo também, Marte o Keijo. É, achei que eu, aí. Segue nós pra gente roubar o barato. E aí, galera? Tchau. Tchau.